Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Na pauta, os preparativos para a Copa de 2014, entre eles a liberação de bebidas nos estádios. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Renata. O encontro será realizado duas semanas depois das declarações do secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, sobre o andamento das obras da Copa de 2014 aqui no Brasil. Tanto o presidente da FIFA, Joseph Blatter, como Valk, pediram desculpas que foram aceitas pelo governo brasileiro. Também participam da reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da FIFA aqui no Palácio do Planalto, ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o embaixador da Copa do Mundo de 2014, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e também Ronaldo Nazário, o fenômeno, que faz parte do conselho organizador local da Copa. De acordo com o Ministério do Esporte, Joseph Blatter vem para discutir justamente os preparativos para a Copa das Confederações, marcada para 2013, e também a Copa do Mundo de 2014. Renata? Obrigada, Carol. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto do Palácio do Planalto com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.